Atire a primeira pedra quem não gosta de relaxar na praia para fugir da rotina do dia a dia. Mas já imaginou sair de Goiânia a quilômetros e quilômetros de distância do mar para pagar uma conta e de repente se encontrar no litoral? Não tá entendendo nada? Calma que eu te explico. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal 6 aqui da Redação de Anápolis e fica até o final para eu te explicar melhor essa história e já adianto que você vai morrer de inveja. Uma conversa no WhatsApp viralizou nas redes sociais e tem divertido os internautas, mostrando uma idosa que tinha ido apenas pagar uma conta surpreendendo o filho Miguel ao lhe enfiar uma foto da praia. Até aí tudo bem, mas acontece que ela mora em Goiânia, capital de Goiás que sequer é banhada pelo mar. A notícia teria causado espanto em Miguel, visto que a mãe saiu de casa por volta das 10 horas sem dar nenhum indicativo da aventura em que iria embarcar. Conforme ela relatou, ela tinha saído acompanhada do esposo com o intuito de pagar alguns boletos. Porém, um amigo teria pedido uma carona até o aeroporto e eles resolveram atender o pedido. Porém, ela disse que quando chegaram lá, viu que os preços das passagens, ida e volta, estavam apenas R$ 350. Diante de uma bagatela dessas, ela conta que não pensou duas vezes e logo compraram um par de passagens. O filho então questionou como eles tomaram uma atitude tão abrupta, visto que não estavam com malas para viagem ou tampouco tinham alguma reserva de hotel. Mas ela simplesmente respondeu que tudo que queria saber era de tomar uma nesse sol quente. Mas me conta, o que você achou dessa atitude desses pais? Apoia ou foi responsabilidade? Me conta aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Tem muito mais do nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. Ah, e não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. E até a próxima!